Olá segue aqui uma apresentação aqui do equipamento que mede aqui Return Loss tá o famoso aqui ó Site Master tá bom gente é o equipamento que serve aqui para medir ó elementos irradiantes né como antenas cabos identificar onde está a perda do sistema ou medir o Return Loss do equipamento aqui é um produto nosso desenvolvido aqui no Brasil tá tem várias versões aqui desde 50 watts até 500 watts ou maior de potência sobre encomenda tá só que ele tem um parâmetro que é que a potência direta né e a potência refletida que é o Return Loss que vai devolver né então nossa carga aqui essa de 250 watts esse não é o padrão militar tá ela tem um Return Loss assim melhor ou igual a 16 db vamos fazer uma curva aqui ó a gente ver quanto que deu nossa carguinha aqui ó ó o marker aqui ó o melhor caso aqui ela deu 29 db e o pior 19 db quer dizer ela já tem já tá para uma potência de 250 watts tá bom gente é isso aí ó a que segue aqui uma carga menor de potência menor né a potência maior aumenta a dissipação e os elementos internos a potência menor troca o elemento e troca a área de exposição de calor a troca de calor é menor aqui uma versão menor mais compacta né para um bastidor específico é de um cliente outro tipo de antena aqui ó a tem coletura UHF e N tá bom esse aqui é um UHF ó UHF esse aqui dá um protótipo ainda tá e aí outro assunto aqui ó bom tem outro dia outras cargas aqui aqui é nossa antena aqui também ó para rádio difusão tá E aí aqui ó é isso aí gente tá bom produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil de alta qualidade tá bom gente aqui é o nosso site master aqui ó ó ó ó vou medir aqui ó muito Eficiente você dá um edit aqui ó, você consegue passear aqui ó, tá vendo o marker aqui, editando onde está o melhor caso ou o pior caso, ó. Quanto mais alto aqui ó, o mais alto é a potência refletida em uma determinada frequência, tá vendo ó. 20db aqui em 184 MHz, aí você vem melhorando aqui ó, ó o db vai melhorando lá, tá vendo ó. Esse aqui já é um padrão militar já ó, 38, 40db, vai embora. É isso aí gente, espero que tenha ajudado aí tá, esclarecer aí, nossas medidas aqui, testes de ensaio de laboratório aqui, e até a próxima aí, inscreva-se no nosso canal aí ó, tire suas dúvidas do campo de perguntas, que será um prazer e eu poderia ajudar, tá bom. Até a próxima aí, valeu aí, um abraço aí. Muito obrigado hein, e tenha em mente hein, empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Valeu aí, um abraço. Tchau. 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 Tchau.